Eu sou o Adel, eu sou suspeito a falar dele, até por conta de um treinador que ele é um treinador que não ajuda só eu, mas sim ajuda todos os jogadores que estão ali. É um jogador que quando chegou no clube me ajudou bastante, resgatou minha confiança e é um cara que me ensinou coisas novas, mas que sempre me ensina a ser um jogador competitivo, a ser um jogador de alto nível, então com certeza eu acredito que não só para mim, mas para todos que estão ali comigo, acabo aprendendo coisas novas, a filosofia de trabalho que ele tem é algo que nós precisamos. Então, fico feliz por ele e eu acredito que todos os jogadores que você perguntar, quem é o Adel, todos vão falar a mesma coisa. É um cara extraordinário, um cara sensacional, um cara do bem, um cara que procura ajudar todo mundo. Quando tem uma mudança de líder do clube que a gente está trabalhando, como aconteceu agora também na seleção, é uma mudança de trabalho, uma mudança de filosofia. Então, eu fiquei sabendo assim que eu cheguei aqui em Marrocos também, fiquei sabendo essa mudança, eu acredito muito que as mudanças vêm sempre para buscar novos caminhos, uma filosofia, o São Paulo é um grande treinador, é um cara que nos ajudou muito lá e agora com esse novo treinador aqui, que a gente possa conseguir novos resultados e bons resultados e quando eu terminar o jogo aqui com o Marrocos, que é o meu maior objetivo agora, é lutar para lá e dar o meu melhor para poder o finalzinho. Obrigado.